E ele era decisão mesmo assim, que se ele dissesse isso aqui, se fosse um pau, fosse uma pedra, tinha que ser, porque era o que ele dissesse mesmo. Aí se eu falasse qualquer coisa, ele vinha com faca, ele vinha com pedaço de pau, com qualquer coisa, e eu tinha que tolerar por ali, né? Foram 11 anos de violência física, de violência emocional, de ele chegar drogado e quebrar tudo em casa, de eu não poder trabalhar, dentes quebrados, perna quebrada, dedo quebrado, então traumatismo crâniano de porrada, abortei de porradas, todos os dias era assim. A primeira vez, eu estava operada, e ele me deu, estava operada de perentes, aí ele me deu mais de 18 chutes na minha parte, e eu me dei hemorragia, aí eu fui para o hospital. Aí quando eu voltei, eu já estava melhor, um pouco melhor, ele voltou para dentro de casa de novo, fez as paz comigo, e eu passei a viver de novo com ele. Aí depois, ele começou a me maltratar por causa de mulher de rua, batia na minha cara, tirava sangue da minha boca, sangue do meu nariz. Todo tipo de violência, brigava, xingava, batia, todo tipo, você imaginar. Era morro, derrubava no chão, no meio da rua, não tinha lugar não, qualquer lugar ele me bateu. Elas têm idades diferentes, são de diferentes classes sociais e nível de instrução, e compartilham uma mesma condição. São vítimas da violência doméstica. A violência, ela é multifacetada, e a violência contra a mulher, ela tem várias causas, e um efeito, que é justamente a destruição da autoestima dessa mulher. Como ela tem várias causas, ela atinge, não existe um padrão de vítima, né? A gente sabe que ela atinge todas as classes sociais, mas a gente sabe também que a violência atinge mais a mulher pobre, negra, com um nível de escolaridade fundamental normalmente incompleto, fundamental um incompleto, e é uma violência que ela deixa marcas nessa mulher. Dentro de casa, entre as quatro paredes, moram também várias formas de violência. Violência psicológica, eu vou colocar de forma bem simples, para que a gente possa entender. É aquela violência que tem o intuito de destruir a autoestima da mulher, através de xingamentos, de diminuição, de uma forma de denegrir a imagem daquela mulher. Violência física, eu acho que é mais fácil ser identificado, porque ela deixa marcas no corpo, né? É bater, é chutar, é esmurrar, é esfaquear. A violência sexual, aí a mulher casada, ela sofre violência sexual? Sofre. No momento em que ela não tem vontade de manter aquela relação sexual, ela é obrigada para tal. Ela é estuprada. Violência moral, quando mexe com a moral da mulher. Eu acho que essa é quando ela diminui essa mulher moralmente. A violência simbólica, que é aquela que todos nós cometemos e às vezes não temos a noção de que estamos cometendo. Mulher é para ficar na cozinha. O lugar de mulher é na cozinha. Isso é uma violência simbólica. Mulher gosta de banhar. É o briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E tem a violência institucional, né? E eu pontuo a violência obstétrica, que muitas não percebem que passam por isso, a violência institucional, que são as instituições que têm o papel de proteger a mulher e simplesmente não fazem. Do tipo, eu sofri a violência, isso a gente vê muito, eu sofri a violência em casa, vou fazer uma denúncia, e quando chegam lá ainda falam, você gostou, olha como é que você está, você usando essas roupas, você ainda está estimulando realmente que ele lhe bata, você realmente é isso, entendeu? Então, outro, a obstétrica, como eu pontuei, você chega e está em um determinado cedo de saúde e lhe falam, ah, simplesmente você agora está gritando na hora de parir, você está gritando agora, mas na hora de fazer você revirou os olhinhos. Então tem uma série de coisas que a gente não percebe como sendo violência. Marcadas no corpo, feridas na alma, a violência destrói a autoestima da mulher, abala a sua autoconfiança e ameaça a sua dignidade. Essas cicatrizes na alma, elas vão permanecer para sempre, esse estrago não acaba. Então hoje eu olho para trás, eu vejo o melhor da minha vida, fico ali, contido. Eu superei muita coisa, mas eu não queria ter essa memória. Eu me sentia muito humilhada, porque na frente dos outros, assim, se apanharam, nunca apanhei de minha mãe, de meu pai, estar apanhando de um homem assim no meio da rua, me sentia muito humilhada mesmo, triste e decepcionada mesmo, porque eu estava aguentando aquilo. Toda vez que a pessoa lembra daquelas pancadas, aí começa a chorar, começa a dar aquele nervoso. Eu acho que a gente nunca esquece o que é ruim, o que passa com a gente. Hoje em dia, um dos grandes indicadores é o uso de bebidas e de outras drogas. A gente sabe que o alcoolismo, na relação, ele torna a relação mais violenta. Mas temos diversas outras situações que a gente pode pontuar. Na realidade, hoje em dia, a gente vê que a violência, ela está perpassando em todos os espaços. E hoje em dia, se é violento com a mulher, simplesmente por ela ser mulher. E o que leva um homem a agredir... Por ela ser mulher. E o que leva um homem a agredir a sua companheira? O problema foi, eu estava trabalhando, cheguei em casa, a mulher tem depressão, é doida mental. Aí eu fui reclamar a ela do que ela estava fazendo. Tomando remédio, tomando ao mesmo tempo cerveja, quatro litros de cerveja, o litrão, ela bebeu. Aí eu fui reclamar e vim parar aqui. A violência começa do primeiro ao décimo ano de convivência desse casal, dessa relação, não vou falar desse casal, independente, uma coisa que tem que ficar bem clara, independente de ser homem e mulher. A lei Maria da Penha também, ela trabalha essa questão de uma relação homoafetiva, mulher com mulher. E o perfil do agressor, normalmente, é alguém que é próximo. Tem um por cento dos homens dizem que bater em mulher é errado em qualquer situação. Mas são os parceiros, maridos, namorados, ex-companheiros, os maiores responsáveis por mais de 80% dos casos de agressão. Preso em flagrante, este homem nega a acusação, como a maioria dos agressores. As marcas que ela tem é de queda, né, que ela tem a doença dela, de epilepsia, é doida mental. Agora, deveria também ver o motivo da mulher também. Eu ser ouvida também é mulher, para ver também o significado. Não é só a mulher que pode ter lei. O homem também deveria também ter sua posição, né. Estatisticamente falando, existem muito mais mulheres vítimas de violência do que homens vítimas de violência. A gente sabe que morre muito homem, mas não vítimas de violência praticada por mulher contra o homem. Isso é claro. Se morre muito hoje muitos homens jovens, mas não vítimas de violência doméstica. E a Lei Maria da Penha foi justamente pensando nas diversas formas de violência contra a mulher. Os números da violência contra a mulher justificam a criação da Lei Maria da Penha. A 11.340, no ano de 2006. No primeiro semestre de 2012, o Disque Denúncia prestou 390 mil atendimentos. Entre 2001 e 2011, estima-se que ocorreram mais de 50 mil feminicídios. 5.664 mortes violentas de mulheres a cada ano. 472 por mês. Uma morte a cada uma hora e meia. E a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas violentamente no Brasil. Mulheres de 15 a 44 anos correm mais risco de sofrer estupro e violência doméstica do que câncer, acidentes de carro, guerra e malária. Mulheres jovens são as principais vítimas. 31% na faixa etária de 20 a 29 anos e 23% de 30 a 39 anos. Em Juazeiro, norte da Bahia, a realidade não é diferente. Desde que foi criada em 2006, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, DEAN, registrou mais de 10.200 casos. Juazeiro segue as características dadas à estatística nacional. Os índices são considerados altos. A demanda é maior do que a capacidade de recebimento da delegacia. Nós temos hoje uma demanda bastante elevada, que supera realmente a nossa capacidade de uma resposta rápida, imediata. Então, os números são altos. Os números se mantiveram constantes, se eles se mantiveram constantes, o que a gente considera alto. Mais alto dentro do padrão do que é a violência doméstica no Brasil. O Brasil tem mais de 5.500 municípios e apenas 500 delegacias especializadas de atendimento à mulher. 72 casas-abrigo, 92 juizados especializados em violência doméstica. Um juizado específico de violência contra a mulher fortaleceria a rede existente. Com certeza fortaleceria. E uma casa-abrigo é fundamental. Não se combate violência. Não se pode falar em combate à violência sem você ter onde abrigar essa mulher. É preciso romper o silêncio. É preciso tomar uma atitude que quebre este ciclo de violência. Romper o silêncio da violência não é fácil. A gente sabe que é difícil. Mas o primeiro passo tem que ser dado. Então, o que eu digo para essa mulher que procura a delegacia, se não tem coragem de procurar ainda a delegacia, procure algum outro órgão de apoio e de assistência. É importantíssimo que ela tenha, que seja divulgado, que ela tenha conhecimento, qual é o lugar que eu devo procurar no caso de estar sendo vítima de violência. E seja garantido todo esse atendimento a essa mulher. A Lei Maria da Penha é um instrumento legal que coíbe e pune severamente os casos de violência doméstica. Com a promulgação da Lei Maria da Penha, muitas mulheres se tornaram, elas saíram do estado de ignorância, vamos dizer assim. Elas sabem que têm um apoio, elas sabem que é um tipo de violência que não é mais admitida pelo Estado. Mas sair do seu estado de inércia a procurar uma delegacia ainda é um passo doloroso, ainda é um passo sofrido. Se a gente for comparar, principalmente eu já trabalhei na delegacia bem antes da Lei Maria da Penha, o que era antes da lei e o que é hoje, a gente vê que a mulher hoje ela se sente mais segura. Porque as mudanças foram claras, o estado hoje dá uma resposta melhor em relação à lei. Mas a gente sabe que ainda é difícil, então muitas ainda estão no estado de inércia. A Lei Maria da Penha é um avanço muito grande, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque deu visibilidade ainda maior e principalmente ela trabalha na questão, uma coisa que é um entrave muito grande, a questão da impunidade. Então, hoje, uma pessoa que comete a violência, ela vai ser punida sim. Não é mais possível, como era antigamente, se tirar a queixa ou então só tratar a violência através de cesta básica. Hoje, não. O homem que comete violência contra a mulher, ele pode ser preso. E isso é muito importante. A cearense Maria da Penha, biofarmacêutica, 68 anos e mãe de três filhas, sofreu todos os tipos de violência durante seis anos de casamento. O marido tentou matá-la algumas vezes. Na última, ele deixou a mulher paraplégica. Ela denunciou. E, 19 anos depois, o agressor foi condenado a 19 anos de prisão. A cearense passou a ser símbolo da luta contra a violência doméstica. A história de Maria da Penha se confunde com a história de tantas outras Marias, violentadas, marcadas, prisioneiras, subjugadas. Mas que, como ela, podem encontrar o caminho da superação e conquistar a liberdade plena de direitos. Eu tive que trabalhar fazendo faxina, trabalhando em casa de família, em restaurante, em cozinha. Até quando Deus me deu uma estrutura melhorzinha. E hoje, graças a Deus, estou melhor. Já estou separada há 12 anos. E, esses anos todos, eu tenho sobrevivido por meio do meu trabalho, conquistado através dos estudos. Então, acho que o caminho é denunciar o agressor, se libertar dessa situação, mas buscar viver dignamente. O caminho é estudar, em busca dos seus ideais, é trabalhar e não abandonar os seus filhos, sua família. A lei existe e é para ser cumprida. Combater esse tipo de violência é proteger a família. É obrigação do Estado e de toda a sociedade. Romper o silêncio, sim, porque quem cala consente. É cúmplice de um crime que ameaça a integridade da família, da sociedade e da pessoa humana. Quantos e quantos casos de mutilações, de mortes provocadas pela violência, que não eram publicizadas, não entravam nas estatísticas, tinham outras teses para essas mortes, que não é oriunda da violência doméstica. Então, eu acho que os atos, ainda que os atos dos agressores covardes acontecem, ainda acontecem. Mas, no mínimo, ela está trazendo, além da conscientização, ela está trazendo uma rede de serviços que não existia antes. Hoje, eu não preciso da lei Maria da Penha, graças a Deus, espero não precisar. Mas, quem precisar, vá à luta, procure e denuncie. Se ficar calada, vai apanhando, apanhando, até o dia que chega dele matar. Se eu tivesse denunciado dele, eu não tinha apanhado tanto, sofrido tanto que eu sofri. Nada como você ser senhora de si. A CIDADE NO BRASIL